E aí pessoal mais um vídeo aí pra vocês ó mergulho que a gente fez nesse local a gente tava aí pessoal na segunda ilha a turma que mergulha né aí Maria de Bil já sabe é essa outra ilha que eu tô falando e agora ela tava um pouquinho pessoal assim como se tivesse uma farinha farelo conforme vocês estão vendo aí porque aí era fundo a chegar aí dá uma profundezinha dois mais ou menos de sete oito metros e tá amaretando também por isso que a água tá meia tipo um farelo mas muito bonito pessoal isso aí ele tinha muito peixe aí também muito peixe mesmo fizemos algumas captura aí tava eu juliana tava Danilo Rogério Danilo mesmo é tinha feito até a captura aí agora vai mostrar aí no vídeo fiz a captura de um peixe lembrando que vocês sempre eu desarmo né o arpão eu não aponto pessoal o arpão para um amigo né ele é armado não é melhor a gente se prevenir evitar né pegou um peixe aí nesse local muito peixe pessoal nessa segunda ilha tinha muito peixe mesmo bonito muito bonito eu mesmo acho muito muito bonito esse ambiente pegamos alguns peixe né nesse local tanto Danilo Rogério eu também mas a frente aí mesmo eu faço a captura de um peixe aí também é um peixe que tem que tomar muito cuidado para não tomar cuidado mas graças a Deus foi tudo em paz deu pra gente curtir aí o mergulho é um esporte que eu gosto pessoal eu jogo bola também quem me conhece sabe que eu gosto de jogar bola também eu gosto de praticar esporte tem que praticar esporte e esse mesmo é para quem gosta para mim mesmo particularmente é uma terapia esse peixe mesmo eu targo o dedo na não pode vacilar né não pode vacilar não com esse peixe aí pessoal conhece aí muitos mergulhadores sabe que peixe é esse não pode vacilar não que esse vacilar arriscado perder um dedo levar um corte feio aí eu pego a lança lógico que eu tô com a faca também eu tô com a faca aí na minha perna esquerda tô com a faca mas eu gosto de estar usando a lança também quando a lança não tá tão afiada aí eu pego a faca parto pra faca eu furo ela né quebrou a queixada dela que esse peixe tem uns dentes aí é muito afiado tem que tomar muito cuidado pessoal aí essa aprofundada que nós tava aí pessoal dava nesse local aí dava mais ou menos uns 3 a 4 metros ou um pouquinho mais por aí mas você pode ver que a água ela tá um pouco não tá tão limpa mas deu pra fazer umas umas imagens boas gravar né pra fazer a captura você vê que na hora que eu efetuei o disparo você vê que é um peixe ponto tamanho bom na hora que eu efetuei o disparo não deu pra ver o peixe né que a água ela tá um pouquinho turba e a minha feira pessoal ela é de um cabo de inox é um cabo tipo de aço de inox eu gostei usar feira com esse cabo alguns amigos vão usar cabo de cobre eu uso na minha feira um cabo de aço tipo de inox não enferroja um cabo resistente também e não faz medo desse tipo de peixe aí cortar por causa dos dentes e é isso aí pessoal vou deixar vocês assistir o vídeo muito bonito essa segunda ilha aí pessoal é muito bonito vou deixar vocês assistir o vídeo se puder se inscreva se puder até a próxima fiquem com deus e aí Amém. 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 Amém.